Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós temos uma participação especial aqui no nosso canal. É ele, João Gabriel. O que é que nós vamos fazer, João? A gente vai caçar pimenta biquinho. Pimenta biquinho, não é, João? Vamos fazer, vamos catar pimenta biquinho no pé aqui, que nós plantamos, não é, João? É. E depois a gente vai fazer uma conserva. Hoje a gente vai catar e amanhã a gente faz um vídeo fazendo uma conserva e mostrando para vocês. Se der tempo, a gente ainda vai fazer hoje e colocar nesse vídeo aqui. Mas se não der tempo, vai para o capítulo de amanhã, não é, João? Então, vamos lá, vamos mostrar a pimenta aqui como está para vocês. E João vai catando e a gente vai conversando. Eu vou catar! É, é. É engraçado. Nós vamos catar a pimenta, não é, João? É, eu vou catar tudo aqui. Eu vou catar tudo aqui. Vai catar todas as pimentas? Vai. Só as vermelhas? É, só as vermelhas. As verdes ainda não podem ser retiradas, certo? Mande um abraço para o pessoal que está em casa. Abraço, 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 abraço. Um abraço bem apertado, não é, João? Então, vamos lá, gente. Vamos virar aqui a tela e vamos mostrar a vocês aqui um pouco do nosso dia catando pimenta-biquinho. Vem com a gente. João, mostra aí como é as pimentas. Levante aí para o pessoal de casa ver como ela está bonita. Olha, gente. Está muito bonita, pimenta-biquinho. Olha, gente. Está muito bonita, gente. Olha essa pimenta. Está bonito, pai? Você gosta de catar pimenta-biquinho? Gosto. Só não gosto do gosto de comer. Só não gosta do gosto? Então, vamos lá. Eu e o João agora vamos catar pimenta-biquinho. Olha, gente, como está o pé aqui da pimenta. É para catar agora? É, pode catar. Eu vou adorar. Vamos botando aqui, aí a gente vai puxando ela assim, aí. Olha aqui. Só as vermelhinhas, viu? Eu posso pegar a laranja. É, a laranja ainda não. O que será a laranja? Oi? O que será a laranja? Essa é vermelha. Laranja é essa aqui, olha. Mas essas são vermelhas já. Essa daqui nós já podemos colher. Olha, gente, o pé aqui, viu? Deu uma fartura bem bonita, olha. Nós vamos fazer aqui. Nós iremos ensinar a vocês como é que faz a conserva dessa pimenta, né, João? Eita, pegou a laranja. Pegou a laranja. Fuma só, tudo bem. Bonitinha, bonitinha. Bonitinha. Essa pimenta não arde não, João. É sério? É sério. Tem um besourinho? Tem um besourinho? Não. Não. Vou botar aqui no chão. Ela é. Pode colocar aqui, olha. A vasilhinha. Ai, posso pegar. Essa não arde não, rapaz. Você? Eu queria torar um de cada vez. Queria torar um de cada vez? É, queria tocar esses dois. Vamos rápido. Senão aqui, olha. Vai demorar. Vamos ver se a gente enche essa vasilha toda. Ah, vai demorar muito. Olha, essas que estão assim, pessoal. Olha, tá vendo? Elas já passaram do ponto. A gente não vai colocar ela na conserva. Essa daqui a gente vai retirar a semente para plantar. Pegar a laranja de novo. Então, daqui a pouco, quando a gente colher, a gente volta, né, João? Para mostrar para o pessoal de casa quantas a gente colheu. Não é isso? Isso. Olha lá. Olha lá, pessoal. Olha, parece que está pendurado. Está pendurado. Olha, pessoal, como está bonito aqui o pé de pimenta. Olha quanta pimenta. Deu, 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 deu muita, viu? Pimenta boa é essa aí. Essa pimenta veio lá da casa da minha amiga, a mãe de Mônica. Mônica, a mãe de Mônica. Foi. Mônica. Essa daqui, nós voltamos aqui para mostrar um pouquinho para vocês. A baliza estava quase enchendo. Está quase cheia? Está. Está de comer tudo e botar aqui e cuspir. Não, não é para comer agora. A gente vai fazer a conserva. Então, pessoal, vamos apresentar um pouco dessa pimenta para vocês. Essa é a pimenta biquinho, né? Ela é mais uma pimenta mais ornamental para nos pratos. Olha, se alguém come aí, arda a boca e bate fogo. Essa não arde, João. Essa não arde. É, essa não arde. Porque... Uma das características... Não está aqui, então não tem... No Tik Tok. No Tik Tok. Não tem uma pessoa que come a... Isso. Aí ela sai fogo, aí ela vai para longe. E vai para a bunda. Então, mas uma das características, João, dessa pimenta aqui é que ela não é picante. Eu quero trovar. Prove para você ver. Ela não arde, não. Ela... Olha, deixa eu te mostrar. Olha para mim. Aqui, aí. Ela não arde. Aqui, eu comi esse pedaço. Está vendo? Ela não arde, não. Isso é bom? Ela é... É o gosto de pimenta, mas ela não arde. Coma uma para você ver. Só um pedacinho. Está vendo que ela não arde? Não gostou, não. É o gosto de pimenta, né? Mas ela não arde, né? Não ardeu, não, né? Ardeu? Não. João não gostou do gosto da pimenta. É. É, cara. Eu vou fugir. Vamos tirar o resto para a gente fazer a conserva. Eu sei que eu vou comer, não. Hã? Eu sei que eu vou comer, não. Não, não precisa comer. É isso. É isso, mãe. É... Para a gente fazer a filmagem. Parece um pau, assim. Um pau de céu. Vamos, vamos. Vamos tirar as pimentas? Já tá, pai. Esqueci. Vamos, vamos. Tem muita ainda para a gente tirar. Aqui tem muita. Tem muita. Tem muita, é. Eu tenho saudade de comer todas as... Não, eu vou comer todas as... Porque eu não gosto da outra. Não gostou do gosto? Não. O cheiro é sem nada. Não é para mim. É, não arde, né? Não tem cheiro, não tem nada. No normal tem cheiro. Não é para mim. É. Não ardeu, não foi? Tem folhinha. Essa aqui você pegou a laranja. Não. Não. Pegou, atacou. Eu não tirei a laranja, não. Eu só tiro as... Vermelhas. Olha, eu peguei. Olha, ó. Tem que tirar só a pimenta, rapaz. Porque a galha vai nascer outra. E quem pegou esse? Esse eu acho que fui eu. Sem querer. Sabia. Sabia. Você sabia? Eu sabia que você ia pegar. Sabia porque solta nós dois catando-nos, então. Ou fui eu, ou foi você, não é, João? Eu não peguei os dois, não peguei essa. Se não foi você, fui eu, né? Foi. Você tá gostando dessa experiência de catar pimenta? Ai, eu torei a vermelha aí. Torou, não foi? Torou. Você tá gostando dessa experiência de catar pimenta? Rapaz, o que eu tô fazendo parece uma... Vai, responda o que eu perguntei. Sim. Você tá gostando de catar pimenta? Muito, muito, muito. Não, não muito. Eita, pega essa fase pesada aqui. Bora, vamos catar. Tem muitas ainda. Eu vou pegar três. Será que a gente vai encher essa vasilha, João? Vamos encher mesmo. Você acha que vai encher? Acho que tá quase pesando. Tá quase pesando e ainda tem muitas, né? Tem muitas. Se você... Ou quem pegar é um pouco menos, não acaba. Ah, é? Eu vou pegar a laranja. Vai pegar a laranja? Não. Eu vou pegar a laranja na vasilha. Vamos pegar só as vermelhas. Sorte que foi aqui, pai. Sorte que foi aqui. Só se foi assim, né? Sem querer. Sorte. E não doeu. Porque aqui, gente, dói, ói. Dói que dói. Aí aqui não dói, porque não tem fio. Aí eu tô... Aqui tem fio, aí enchoca. Você tá falando do arame, né? Aqui, furar o dedo. Ele tá falando disso, pessoal, aí. Da roseta do arame que a gente colocou aqui. Pros cachorros não entrar aqui no cercadinho. Aí o cachorro entrar vai furar o coração e vai furar a cabeça e vai... Então, João... E aí? Vamos, cata rápido. Você tá demorando demais. Você tá demorando demais. Eu tô pensando. Eu não tô com fio não. Porque... Eu não tô com fio não. Porque tem muitas, muitas, muitas. Você tá com dificuldade... De catar, João? Eita, pega! Tá pegando. Bora, bora, que ainda... É um bebezinho. Vamos catar as pimentas? Pai, eu tô pesando já. Tá pesando? Tô sentindo. Quero ver se nós vamos conseguir. Em quanto tempo nós vamos retirar? Vamos ver. A gente vai encher. E vamos ver quem tem força pra levantar? Vamos. Mas antes, primeiro nós... Você não tem força. Olha, você levanta assim, assim. Eu não consegui forçar. Eu vou levantar assim, assim. Aí eu ganho. Aí você levanta assim, 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 assim. É pra você ganhar. Certo. E eu faço um pouquinho... Bota pra aqui pra eu alcançar também. Hã? Bota aqui a vasilha pra eu alcançar também. Então, João, a gente vai fazer... É uma hora. A conserva, né? Você tava em minha mão? Tô. Vamos fazer a conserva. Tá aí dentro, não é? Tá aí dentro, não é? Tá aí dentro. Tem aqui uma perveilha. Eita, que eu acho que eu já tô acabando com as minhas. Aqui desse lado, viu, João? A minha não tá acabando, não. Será? Será? Tem muitas. Tem muitas desse lado aí? Não, tem, tem, tem. Que engraçada. Aqui, ó. Tem, tem. Tem duas mesmo. Ó. Vamos ver. Tem 300. Tem 300. Tem 300. Tem 300. Pega, então tem muita por aí ainda. Porque eu tô com laranja aqui. Oi, oi. O cheiro tem aqui, ó. Eu peguei em um, hein. 300. Olha como essa é grande, né, João? Eu só iria aqui porque tem um negócio aqui. É, depois eu vou tirar isso daí, delas. É, eu iria jogar aqui, me ligar. Me esqueci. Aí, ó. Aí, nós já estamos aqui acabando a colheita, né? Quase acabando ali. Tá acabando. Do meu lado... Aqui tem 300. Tem 300. Do meu lado tô acabando, viu, João? O meu tá... Olha, tem um que tá cuspindo aqui, ó. Tá cuspindo. Cuspindo a minha cara. Eu vou botar tudo. Não aperte não, rapaz. Não pode apertar. E é dura. É dura e é forte. Aquela dali era uma molinha, né? Ah, então aquela dali a gente não vai fazer mais a conserva com ela. A gente vai... Tem esqueleto aqui, eu acho. Com aquela a gente vai guardar pra gente plantar ela de novo. Olha, esse peso da vasilha. O peso da vasilha. Acho que... Eita. Esse menino é forte, viu? Bora, vamos terminar? Tá caro, meu fã. Vamos, vamos terminar, rapaz. Olha essa música aí. Pachorrinho, caracuza. No TikTok. No TikTok? É. Mas é feio esse nome, viu? Por quê? Você falou aí, não pode, não. Pachorrinho, assim? É. Não pode cantar essas músicas, não. Não canto isso? Eu só trestei pra você. Ah, você é esperto, né? Você não quer cantar na minha frente. Eu peguei mais uma laranja. Mais uma laranja, João. Eu peguei mais uma laranja. Não tem mais no pano vermelho aqui. Tem só laranja. Só laranja. Eu acho que... Já acabou a sua? Seu já acabei? É. Não. Então, você tá no meu lado. Então, você tá no meu outro lado. Olha, tá quase enchendo, gente. Olha aí. Tá quase enchendo, olha. Eita, pega. Eita, pega. Já tem muito, né, filho? É. Filho. Gente, eu tenho um brinquedinho porque eu não vou mostrar pra você. Você ganhou um brinquedo, não foi? Eita, pega. É. Já tem mostro? Hum? Já tem mostro, gente. Depois a gente mostra. Vamos. Ah, não vou mostrar não. Eita, pega. Você já quer mostrar o seu presente? É um presente de verdade. O presente do Dia das Crianças. Ai, 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 ai. Olha. Dá pra daria ou não, cara? Vem. Dá pra gente só uma mão. Vem pra eu colocar. Esse daqui já tem, olha. Eita. Eu tô vendo sua mão. Tá vendo a minha mão? É. Caramba, não. Eu já tô perto de você, né? É. Eu já tirei todas aqui. Cadê o outro lado? Acabou, foi? Foi? Tá vendo a folha aí pra aqui? Tô vendo. Eu acho que já tá bom, né? Tem uma. Tem uma aqui. Tem uma. Só porque eu só tô vendo agora laranja. Deixa ela ficar mais vermelhinha, né não? Agora tá bom. Agora tá longe. Eita. Aqui, olha. Você quebrou a galha aí. Olha. Deixa eu te mostrar. Olha. Aí vai perder essas aqui que ficaram verdes. Mas ou vamos tirar? Vamos colocar ela também? Coloca. Tira aí. Tira aí e bote elas. Agora da próxima vez que for catar tem que ter cuidado pra não quebrar, viu? Amanhã eu vou. Amanhã você vai? Outro dia que tiver. Não vai ser rápido assim, não. Minha... Eu já fui embora. Você já vai pra casa da sua mãe? É, porque minha mãe disse assim aí. Ela vai arrumar um jeito amanhã pra me pegar ontem. Ah. Eu acho que ela vai me pegar. Entendi. Aqui tem mais pequenininha, pai. Tem mais? Mais. Pronto. Agora vamos mostrar pro pessoal as pimentas que nós colhemos. Eita. Foram muitas, né, João? Não cabe mais não, pai. Não cabe mais? Cabe tudo. Então agora vamos mandar um abraço pro pessoal. Abraço, gente. E abraço de Juju aqui. E abraço de Bimenta. Tira muita Juju. Então, pessoal. Nós já estamos chegando no final do nosso vídeo, né, João? E vamos mandar aquele... Aquele... Abraço. Abraço. Aquele abraço e aquele paz e bem pra você. Nós já colhemos as nossas pimentas aqui. Nós vamos fazer uma conserva dessas pimentas. Então vamos lá. Um abraço para Marta Maria. Ela que é de Goiânia, Goiás. Um abraço. Paz e bem. Paz e bem. Wagner e Kátia. Eles que são de Magé, no Rio de Janeiro. Um abraço. Paz e bem. Paz e bem. Agora um abraço pra Hortelina Leocádia Ferreira. Um abraço. Paz e bem. Agora um abraço vai pra Vilma Santos. Ela que é de BH, Minas Gerais. Um abraço. Paz e bem. Eita, eu levei errado. Levei errado. Agora nós vamos mandar um abraço, João, para Didi. Um abraço. Ele que está em Paulo Afonso. Vai em mim. Ela... Vai em mim. Oi? Eu não falei errado que Didi faz assim, então não apareceu. Não, não tem problema. Vamos lá. Didi em Paulo Afonso, na Bahia. Ela que comenta todos os nossos vídeos. Um abraço. Paz e bem. Paz e bem. Agora um abraço para Valquíria Avelar. Um abraço. Ela é de Valparaisópolis, em Goiás. Um abraço. Paz e bem. Paz e bem. João lembrou. Carlos Oliveira. Ele pediu um abraço para toda a família. E a filha dele, Cauane. O filho, Caio. E a esposa, Daniele. Eles que são de Caxias do Sul. Um abraço. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Agora um abraço vai para Maria José Rodrigues Maia. Ela que é de Jacobina, na Bahia. Um abraço. Paz e bem. Vamos mandar um abraço também para Maria Terezinha Leal. Ela que está sempre aqui conosco também. Um abraço. Paz e bem. Agora vamos mandar um abraço, João, para Jussara Malafronte. Ela que é de Resende, no Rio de Janeiro. Um abraço. Paz e bem. Agora nós vamos mandar um abraço para Hortelina. Ela que é de Ibaiti, Paraná. Um abraço. Paz e bem na sua vida. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Agora nós vamos mandar um abraço para Silvana Pereira. Sente, João, para o pessoal te ver. Paz e bem. Não, venha para o pessoal te ver. Um abraço para Silvana Pereira. Ela que é de Curitiba, no Paraná. Um abraço. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Um abraço também para Éder Matos. Ele que é de Caçapava, São Paulo. Um abraço. Paz e bem. Um abraço para aquele. É o último abraço de hoje. Mas ele não é menos importante. Ele é uma pessoa muito especial para nós. Ele é seu Benedito de Jesus Correia. Ele que é de Vargem do Sul, São Paulo. Um abraço. Paz e bem. Nosso vídeo fica por aqui. Então, tchau. Tchau, João. Dê tchau, João. Um beijo para o pessoal. Tchau. Tchau, João.